Muito bom, vamos nessa linha assim, estou até pedindo para o Lucas para ele colocar aqui na tela para o pessoal ver a capa do livro que você acabou de comentar, Sociedade do Cansaço, né? Isso. Eu não me lembro de você ter comentado desse livro aqui, não, eu não li esse livro, vou procurar ler porque pareceu muito interessante o... É legal, viu, Sevilha, é bem interessante, viu? É um professor da Universidade da Alemanha e ele escreveu sobre essa questão, aí faz uma abordagem muito interessante. Aliás, Sevilha, eles dizem uma coisa da gente, inclusive, eles dizem o seguinte, não se enganem, os trabalhadores ditos autônomos, prestadores de serviços, também estão cansados e também estão estafados e também, olha, aí ele faz uma análise mais crítica, mais ácida, ele diz o seguinte, e não pensem em vocês que vocês não têm um patrão, não, vocês têm vários mandando em vocês, então não tem essa de autonomia, não. O livro é bem interessante porque ele é bem provocativo, sabe? Muito legal, quero ver. Ô, Lucas, depois você põe a imagem que eu te mandei, por favor, aqui, que é a capa, pronto. Isso, é esse mesmo, roxinho. A capa do livro, né? Então, é um chinês que escreveu? É, se não me engano, ele é da Coreia do Sul, ele é um sul-coreano, que escreveu sobre esse, e ele dá aula numa universidade da Alemanha. Olha que bacana, então tá aí a sujeita. É, bem interessante, Lívio. Sociedade do Cansaço, obrigado, Lucas, obrigado, Eduardo, pela recomendação. Eu, mais adiante, mas eu vou deixar mais para o fim, eu quero recomendar um outro livro também para vocês, que é muito conectado com esse tema que a gente está conversando hoje aqui, mas eu vou deixar isso mais para frente um pouquinho, para a gente trazer esse assunto. Essa coisa da gente buscar ajuda através de outros pensadores é muito valiosa, né? Mas eu estava aqui, você estava falando, por exemplo, sobre profissionais ou sobre pessoas que exercem atividades sem paga, né? Enquanto isso, eu estou vendo o que o Lucas está pondo aqui na tela, pessoal, os dois endereços para você estar sempre em contato conosco. Um, que é esse que está agora na tela, que é o sevilha.com.br barra grupo retrô trabalhista, que é onde você entra no nosso grupo do WhatsApp, a gente está sempre colocando coisas lá, depois eu vou colocar a capa dos dois livros lá também no grupo do WhatsApp, então você pode entrar no grupo lá para estar sempre em contato conosco. E o outro, eu vou pedir para o Lucas pôr de novo, pronto, é esse que está aí, sevilha.com.br barra retrô trabalhista, que é um grupo de cadastro para você receber todas as informações de quando a gente está fazendo transmissões, os temas que nós vamos tratar e coisas dessa natureza. Mas eu ia dizer, meu amigo Eduardo, meus amigos e minhas amigas que estão nos acompanhando aqui, o seguinte, que tem também, por exemplo, essa questão do indivíduo que acredita tanto no trabalho que até se dispõe a fazer esse trabalho sem receber nada, né? Então a gente poderia trazer aqui, por exemplo, voluntários. Eu atendo aqui como clientes algumas entidades do terceiro setor, né? E eles têm vários voluntários que se oferecem para trabalhar lá como mão de obra não remunerada, né? Mas talvez a gente não precisasse nem ir tão longe, né? Então vou trazer aqui um outro exemplo, eu acho que é um exemplo muito comum para todos nós, né? Você pode pegar, vou falar aqui das mães em particular, mas os pais também, mas as mães, por exemplo, né? Ou as donas de casa, se alguém quiser colocar dessa maneira e tal. Elas também têm uma atividade que é totalmente voluntariosa. É claro que o pai também, mas em geral a mãe talvez simbolize mais essa dedicação e tal, né? A mãe também tem uma dedicação enorme, tem um amor, é claro, toda mãe, talvez raras exceções, mas toda mãe tem um amor abissal pelo seu filho, né? Mas ainda assim também fica cansada, ainda assim ela também tem momentos em que ela diz não aguento, né? Esse final de semana foi Páscoa, Eduardo, e eu fui passar Páscoa num hotel com a minha família, porque lá eu tenho uma filhinha que agora está com cinco anos de idade, que é a Ana, né? E lá eles têm uma comemoração da Páscoa muito gostosa para crianças e tal, então a gente foi passar Páscoa lá esse final de semana. Mas teve uma manhã, nós estávamos tomando café e na mesa ao lado tinha uma família, sabe? Eduardo, meus amigos e minhas amigas. Então era o marido, a mulher, e aí tinha um garoto de uns três anos, um outro garoto que eu acho que tinha uns dois anos e meio, mais ou menos, e um bebê que não tinha um ano ainda no carrinho. Então era marido, mulher, três filhos, um de cinco, um de dois e pouquinho para três, e um que estava no carrinho, que talvez não tivesse completado um ano ainda. Mas a cara da mãe, Eduardo, eu até comentei com a minha esposa, depois você dá uma olhada na cara dessa moça, a cara da mãe era uma cara de exausta, com olheira, uma cara muito cansada, a gente notava de olhar para ela, né? Certamente ela faz aquele, vou chamar de trabalho aqui de maneira incorreta, mas vou chamar, certamente ela faz o trabalho de cuidar dos filhos e da família, cheia de amor, mas também cansa. Pois é. Mesmo numa situação como essa, dava para notar claramente que ela estava precisando tirar uma noite completa de sono e um dia para ela não fazer nada. Então tem essa colocação, e o livro que eu vou recomendar depois, mais adiante, vai nessa direção, Eduardo, tem essa colocação que é assim, um pouco, ou talvez muito, depois vocês avaliam, desse cansaço, não é físico, é mental. É a maneira através da qual eu encaro aquela tarefa que eu tenho que fazer. Porque o cansaço físico é um cansaço que só tem uma solução, descansar. Não tem outro caminho. Então, se eu pegar aqui um caso, você pegar um motorista de caminhão, que aliás tem uma legislação específica para ele, que até prevê pausas e tal, mas o motorista de caminhão, depois de uma longa jornada dirigindo, só tem um caminho, ele tem que descansar. Só dá para descansar. Mas existe um outro cansaço que não é físico. Eu vou chamar nem de cansaço, vou chamar de desgaste, Eduardo, que é a preocupação atrelada àquela atividade que você exerce. Que é o quanto você se preocupa, no sentido claro da palavra, de se ocupar previamente com coisas que ainda não estão no momento de serem cuidadas. Então, por exemplo, meus colegas contadores. Meus colegas contadores vivem na sucumbência de um prazo qualquer. Sempre tem um prazo para a gente cumprir. Agora, por exemplo, seria 29 de abril, o prazo do imposto de renda, a pessoa física. Daram para 31 de maio, mas a gente sempre tem um prazo. E nós ficamos aqui hoje cuidando de uma coisa e já nos preocupando com aquele prazo que está lá na frente. Adicionando um cansaço ao trabalho que talvez não seja necessário. Talvez eu agora não precisasse estar dando um peso tão grande para alguma coisa que não está acontecendo. Ou que vai acontecer depois. Então, talvez separar as coisas, cada um no seu lugar, e viver mais o momento presente. Então, a gente vai ver muita gente, mas muita gente cada vez mais falando sobre mindfulness. mindfulness, que é uma presença total, uma concentração total naquilo que você está fazendo naquele instante. Aquilo que você está cuidando naquele instante. Cuidar de uma coisa por vez, e para cada coisa que você estiver cuidando, estar completamente presente, cuidando apenas daquilo, sem antecipar preocupações com outras coisas que você tem que cuidar. É? Tchau.